Já pensou juntar um esporte tradicional como o golfe com uma paixão dos brasileiros, o futebol? Em 2015, o futebol chegou ao Brasil. Quer saber que modalidade é essa? Marcelo Borqueta. Um esporte que precisa de silêncio e concentração para acertar o alvo. No futebol, a comemoração é mais contida para não atrapalhar os outros atletas. Boa parte dos competidores veio do futebol, como Eduardo, ex-jogador do Vasco. Aqui é um desafio de você acertar uma bola com distância, precisão e força. No meu caso, desde muito cedo, quando eu jogava bola, eu tive uma lesão de joelho, então eu tive que começar a fazer tratamento e eu não consigo mais hoje, em 44 anos, correr. O esporte aqui é um esporte que você não tem contato, é só chutar e precisão, então por isso que a adaptação foi fácil. A namorada dele também resolveu entrar na disputa e levou o filho, que fica ao lado, dando algumas dicas preciosas. Ele gosta de futebol, ele leva jeito, então ele fica me orientando, olha, se você tivesse feito dessa maneira, você acertava. Apesar de ainda ser minoria, as mulheres estão batendo um bolão. Minha terceira vez agora, o brasileiro, eu joguei, tem uma semana atrás, o primeiro foi campeão, foi campeão ontem, vamos ver hoje. O esporte que tem características de futebol segue as regras do golfe, só que com algumas adaptações. Essa bolinha aqui é deixada de lado e entra uma bem maior. O taco é substituído pelas pernas, porque o que conta mesmo são as habilidades com os pés. O objetivo é acertar esse buraco, que é cinco vezes maior do que o original. Só que nem sempre é tão fácil assim. Concentrar, preparar e é gol! Ou como diz aqui, roll in. Futebolfe é um golfe praticado com os pés. Algumas adaptações relacionadas justamente a essa dificuldade pelo fato da bola pequena e a bola grande. Funciona assim. No Campeonato Brasileiro, tem dez equipes com quatro jogadores cada. O campo de golfe de Maricá, onde aconteceu a etapa carioca, tem 18 buracos. As distâncias entre os pontos variam entre 100 a 500 metros, assim como a quantidade de chutes, três, quatro ou cinco. No final de duas rodadas, aquele que tiver o menor número de chutes em cada buraco, vence. Ah, no futebolfe não tem juiz. São os próprios atletas que ficam de olho no adversário. A gente vai se acertando, conversando durante o jogo, para que a gente anote, entregue os pontos no final para a organização e aí que vai ter o resultado final. Esse ano ainda tem mais três etapas do Brasileiro. Uma em Santa Catarina e duas no Paraná. Para ir até as competições precisa de grana e por isso os patrocínios são muito importantes. Esse atleta acabou de receber o apoio do clube paulista Corinthians e é um dos poucos que tiveram essa oportunidade. É fundamental. Se você não tiver, é muito difícil você conseguir chegar ao alto nível do esporte. Tudo isso com uma meta. Participar do campeonato mundial que acontece em dezembro na cidade de Marrakech, em Marrocos. O Brasil já garantiu a disputa em grupos. Agora eles precisam decidir quem vai defender a camisa verde e amarela no individual. Para o ano que vem a gente está tentando colocar 12 rounds em seis etapas, em seis locais diferentes, ou seja, seis campos diferentes. O Brasil já garantiu a camisa verde e amarela no individual.